Neste vídeo nós vamos falar sobre o albinismo entre animais, mas antes deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações e compartilhe com seus amigos. O albinismo é uma condição genética presente em cerca de 1 a 5% da população mundial, marcada pela deficiência na produção de melanina. A condição não é exclusiva de humanos e também produz uma série de animais albinos. Esses seres albinos são distinguíveis pela ausência completa ou parcial de melanina no corpo. Dessa maneira, há menos pigmentação na pele, unhas, cabelos e olhos, gerando tons singulares e bem diferentes da maioria da espécie. Enfim, por ser uma condição recessiva, é extremamente rara. Sendo assim, em alguns casos é observada em apenas um indivíduo da espécie. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho